O evento aí. Chegou a equipe da Dizoe aqui hoje no museu, mano. Vê todo mundo. Domingos de sol. A gente vai fazer um evento aí com o Backstreet aí nos picos clássicos do museu, na borda, no Gap, no Corribão. A gente vai valer alguns prêmios, mano. Tudo liberado aí, só chegar e andar, dando manobras. A gente vai valer alguns prêmios. A gente vai valer alguns prêmios. Fiquei conhecido. Mas é que eu entendo coloca aqui, entendeu? . . . . . . . E aí ó, olha a distância, pulou 18 skates mano, você é louco! Maradona pulou 18 skates empaixado. E aí, papai!